Música Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma tapioca pra você Maravilhosa, pra quem gosta de treinar Pra você que não tem tempo Que é uma tapioca rápida e saudável Você que gosta de cuidar da sua saúde Pode ser usada como pré-treino Que é tapioca de frango desfiado Brócolis E tomate Prático e super saudável Você não precisa ficar comendo qualquer porcaria por isso Pode comer um bom carboidrato Que é a tapioca, uma boa proteína Frango desfiado Brócolis e tomate Tem fibra Entre tantos outros nutrientes Eu uso aproximadamente Cinco colheres de sopa de tapioca Pra minha frigideira Você Pode usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos Dependendo do tamanho da sua frigideira Cobrir o fundo Da frigideira Tá pronta pra esperar É só esperar Ela grudar pra você colocar o recheio Coisa de Um minuto e meio Pronto É só colocar o recheio Peito de frango Cozido e desfiado Sem gramas Acrescentar o brócolis Tomate Cereja Ou se você não tiver o tomate cereja Você pode usar um outro também É só fechar a tapioca E tá pronta pra servir Um beijo E até a próxima Deus abençoe Tá pronta pra Said Aqui Vamos lá Obrigado.